Música Exatamente, Morotti, retorno confirmado, estou muito feliz, sou muito bem recebido pela diretoria, pelos componentes da reunião, e agora é começar os trabalhos o mais rápido possível, porque já está atrasado, já vista o Sub-20 não disputou o Campeonato Paulista, então nós temos que pegar esses garotos, juntar o mais rápido possível, para começar a montar essa equipe. Rodrigo, depois que você saiu do Botafogo, foi vice-campeão da Copa São Paulo do ano passado, você passou pelo Cruzeiro, fala um pouco dessa sua trajetória de quase um ano, talvez até um pouco mais no Clube Mineiro, como é que foi essa experiência para você? Uma experiência muito boa, onde tive um aprendizado muito grande, onde eu pude acompanhar os trabalhos do Mano Menezes, do Marcelo Oliveira, do próprio Luxemburgo, uma trajetória também que foi vitoriosa, eu fiz 46 jogos oficiais no Cruzeiro, sendo apenas 4 derrotas, conquistei 2 títulos, o Campeonato Mineiro, após 6 anos que o Cruzeiro não ganhava o título mineiro, chegamos, fomos campeões, campeão da Copa União e recentemente chegamos na semifinal da Copa do Brasil, terminamos em terceiro lugar. Como é que apareceu esse convite para o retorno do Botafogo, como é que foram as negociações, até a confirmação na manhã desta quinta-feira, para você assumir a equipe sub-20? Olha, eu estava conversando com umas outras equipes, fora do estado, de Salvador e também de Santa Catarina, e uma equipe profissional aqui do estado de São Paulo, e nessa movimentação o pessoal do Botafogo me chamou para conversar, acho que para mim estar dentro de casa isso já pesa bastante, conversei com a minha família, achou por bem ficar por aqui nesse momento, e acabamos acertando rapidamente. Rodrigo, como você disse, o Botafogo nos últimos anos não disputou o Campeonato Paulista, vai fazer a preparação focada na Copa São Paulo do ano que vem, como é que vai ser a sua preparação, você tem seis meses para preparar essa equipe, mas um time que começa com poucos jogadores, você vai ter que praticamente formar uma equipe nova, não é, Rodrigo? Exatamente, vamos estar observando o que o clube tem hoje, o que pode nos oferecer, olhar as categorias, a sub-17 principalmente, que está fazendo uma boa campanha, vou sair atrás à procura de atletas também para comprar esse grupo, já estou mantendo contato com alguns, que eu estava levando para essa outra equipe que eu estava acertando, agora vamos ver se consigo repatriar eles para cá, alguns atletas que saíram também, que trabalharam comigo, estou tentando trazer de volta para que a gente possa montar uma equipe forte. Contente de retornar ao Botafogo, um clube que na sua última passada você teve muito sucesso nas categorias de base, né? Exatamente, nós conseguimos ser campeões dos Jogos Regionais, campeão dos Jogos Aberto, e levamos o Botafogo na final da Copa São Paulo, que foi a situação mais marcante. Parabéns então pelo retorno aí, seja bem-vindo novamente ao Botafogo, que você tenha o mesmo sucesso da passagem anterior, Rodrigo. Obrigado, a gente vai trabalhar muito para isso, né? Pode ter certeza que vontade, espírito de luta, não vai faltar.